Então, um post orgânico é aquele do jeito natural que a gente posta, sem patrocinar, sem nada. Então, tudo que a gente alcançar, sem ter que colocar nenhum dinheirinho, então é uma publicação orgânica. Se a gente consegue ter muita visualização por conta de uma hashtag, ainda assim é orgânico. Agora, quando a gente aperta o botãozinho de impulsionar, aí sim é o agrotóxico que a gente chama. Então, assim, antes de anunciar, é importante, então, que vocês deixem essa publicação de vocês no orgânico por 24 horas, tá? Para você entender o seu poder de fogo, ou seja, quanto é que naturalmente as suas publicações estão alcançando.